Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Nós estamos hoje aqui fazendo sabe o que? Hashtag, hashtag café com o Boaro. Todo dia eu publico um videozinho pra você. Gente, por favor, não esquece de dar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilha o meu trabalho, me ajuda aí a levar ensino de alta qualidade pra todo mundo, tá bom? E você está convidado a todos os dias, às 18 horas, eu faço live no canal, galera. Vão pra cima, vão manter a mente ativa pra você se estar bem. Torço muito pelo seu sucesso, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? Um homem de 1,80m de altura está parado sob uma superfície plana a 2m de um espelho plano. Está à sua frente, muito bem. Ele observa no espelho toda a extensão do seu próprio corpo, dos pés à cabeça, e um posto de 2m de altura, ok? Disposto 3m atrás de si. Com base nessas informações, assinale o que for correto. 1. A imagem observada pelo homem, a imagem observada pelo homem, no espelho plano, é direita, galera, a imagem é direita, virtual, igual e enantiomorfa. Gente, ou seja, direita não é de ponta cabeça, igual, ou seja, tem o mesmo tamanho, virtual, ou seja, não é real, e enantiomorfa, ou seja, forma invertida, revertida. Se eu levanto a mão direita, a minha imagem levanta a mão esquerda. Meu, esse exercício eu peguei pra vocês, porque eu sabia do quão importante era, porque tá tudo certinho. Então, eu venho aqui, verdadeiro, tá? Então, a 1, galera, ela é verdadeira, correta, ok? 2. O espelho possui uma altura mínima de 90 centímetros, galera. 90 centímetros. Pessoal, para eu responder a 2, para você bem, eu tenho que pegar um assunto que é de extrema importância, que cai com muita frequência para você, que é o seguinte. Toda vez que você tiver uma pessoa de frente para o espelho, essa pessoa tem os seus pés, a sua cabeça e os seus olhos alinhados. Então, essa é a pessoa, a distância ali é a cabeça, aqui são os olhos e aqui são os pés. Gente, se você nunca ouviu falar disso, por favor, entenda. Se você nunca ouviu falar disso, por favor, entenda. Ó, para você se ver, para que você se veja de corpo inteiro, olhando para o espelho, o espelho tem que ter a metade da sua altura de tamanho e estar localizado do chão, o que equivale a metade da distância dos seus olhos até o chão. Isso vale para todas as pessoas e não importa a distância que você está do espelho. Se você nunca ouviu falar isso na sua vida, parabéns, você fez essa aula comigo, você aprendeu, nunca mais vou esquecer. Não se esqueça, para você, o espelho vai ter um tamanho que corresponda a que, Boarô? Que corresponda à metade do seu tamanho. E ele tem que estar na parede ali, ó, colocado na parede em relação ao chão, o que, Boarô? Tem que estar em relação ao chão a metade da distância dos seus olhos ao chão. Nunca se esqueça disso. Eu vou demonstrar isso para você aqui. Ó, essa parede aqui, ela tem um espelho. E aí eu vou mostrar para você isso. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoal, então aqui está a sua imagem. Tá bom? Aqui está a sua imagem. Aqui, ó, cabeça, olhos, a imagem da cabeça, a imagem dos olhos e a imagem do pé, dos seus pés. Tá bom? Muito bem. Então, o que nós temos aí, galera? Vamos lá. Então, agora, o que eu vou fazer? Incida o raio de luz que sai do pé, galera, e vai até o olho. Só que ao invés de eu fazer o olho, ela voltando até o olho mesmo da pessoa, eu vou fazer até a imagem do olho, porque dá na mesma e é mais fácil de desenhar. Tá? Só que aqui atrás do espelho a luz não passa. Então, aqui é tracejado. Tudo bem? Agora, aqui, ó, a mesma coisa. A luz que sai da cabeça vai até o olho. Tá? Ó, olha aqui. Na verdade, pessoal, esse raio de luz, ele vai bater e vai vir aqui, ó. Ó, ele vai bater e vai vir aqui, ó. Tá bom? Só que eu não vou fazer esse pedacinho agora da imagem, porque se não confunde a toa. Tá? Então, vamos lá. Ctrl Z, Ctrl Z aqui. Tá aqui, ó. Muito bem. Percebam uma coisa, gente. Vou chamar de agazão. Acompanhe isso aqui comigo, por favor, que eu deixei pra fazer isso por último, porque é muito importante. Agazão, o que que é, boarô? Faz um pouquinho afastado. O que que é o agazão? Agazão é a altura da pessoa. Ó. O que que é o agazinho, boarô? O agazinho é a altura dos olhos da pessoa ao chão. Tá bom? Esse cara aqui, ó. É o que eu efetivamente preciso de espelho. O que eu efetivamente, o que eu verdadeiramente preciso de espelho, vou fazer até num verde mais clarinho. É isso aqui, ó. Eu não preciso de mais espelho do que isso. Você concorda comigo? Tá aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de X. Esse cara aqui é o X. E esse cara aqui é o Y, que é a altura que o espelho vai estar do chão. Tá claro pra você? Tá claro pra você toda a relação? Tudo desenhado certinho? Vamos lá. Então, fica assim, galera. Ó. Aqui eu vou chamar de D. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Aqui eu vou chamar de D a distância que a pessoa está do espelho. D. E a distância que a imagem está do espelho também eu vou chamar de D. Tá bom? Então, fica a seguinte relação, gente. Ó. Por favor, presta atenção aqui agora no triângulo que eu vou desenhar pra você. Eu vou desenhar um triângulo aqui, que é esse aqui, ó. Que é o triângulo maior. Ó. Eu vou fazer um rabisco pra você ver e depois eu vou apagar. Tá? Esse triângulo aqui, ó. Ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui, ó. Primeiro eu vou falar dele, ó. Tá vendo esse triângulo? Eu vou falar desse triângulo. Tudo bem? Então, vai ficar Hzão dividido por X é igual a 2D sobre D. Como é que é, Buaro? Não, calma. Eu vou fazer aqui pra você. Não, mas primeiro eu tenho que apagar ali, porque senão depois eu não consigo apagar. Aqui. Então, vai ficar assim, ó. Ó. O triângulo que eu estou fazendo é esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, aqui, quem é o externo, Buaroa? Ó. Aqui é Hzão. Aqui é Hzinho. Aqui vale 2D. Deixa eu fazer, passa, passa, passa aqui, ó. Aqui vale D. E aqui vale D. Certo, Buaroa? Certo. Enxergou o triângulo ali? Gente, Hzão dividido por Hzinho é igual, ó. Hzão por Hzinho é 2D. 2D por D. Entendeu? Por D. Cara, olha que coisa mágica que aconteceu aqui. Cancelamos o D com D. Gente, olha que coisa espetacular. Confesso a vocês que eu acho isso aqui maravilhoso. O Hzinho, gente, vai ser igual a Hzão sobre 2. Eu acabei de demonstrar pra você. Eu acabei de demonstrar aos senhores, cavaleiros, as senhoras, as damas, dessa live. Acabei de mostrar pra você que, olha ali, ó. Gente, não depende do D. Olha que interessante. O tamanho do espelho a ser usado pra que você se veja de corpo inteiro não depende da distância. Muito top, Blaster Master. Meu, eu acho isso muito legal. Muito legal, Boarô. Muito legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar pra vocês. Eu só vou escrever um pouquinho pra cima pra que eu não precise não precise ganhar espaço aqui, ó. Ó, o Hzinho é igual a Hzão sobre 2. Agora eu vou mostrar pra vocês utilizando outro triângulo. Qual triângulo, Boarô? Eu vou usar outro triângulo porque agora eu quero trabalhar com o Y. Tá? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, quem que é esse triângulo, Boarô? Esse triângulo será dada por essas medidas aqui, ó. Esse cara aqui é o Y. Ok? Ah, perdão. Sorry, sorry. Esse cara aqui, pessoal, é a distância... Ah, gente. Peço desculpas aqui. Peço desculpas aqui porque eu cometi uma coisa chamada abuso de notação. O que é abuso de notação? Abuso de notação é quando você usa a mesma letra pra mais de uma coisa. Eu chamei o Hzinho e o X duas vezes. Ou seja, tem duas coisas no meu problema que chamam o Hzinho. Só que uma delas é o X. Então, me desculpe, eu vou alterar aqui, ó. Tá? Esse cara aqui não é o Hzinho que eu já tinha usado o Hzinho ali. Esse cara aqui é o X, na verdade. Tá bom? Pronto. Ao fazer isso, eu corrigi. Então, esse cara aqui na verdade é o X. Esse cara aqui na verdade é o X. Esse cara aqui na verdade é o X. Pronto, pronto, pronto. Corrigi. O abuso de notação voltou a ser válido. Quem eu chamei de Hzinho, na verdade, é a distância do olho da pessoa ao chão. Então, eu vou permanecer isso. Esse cara aqui é o Hzinho. Esse cara aqui dentro, galera, ele é o Y. Existe um Y aqui dentro. Esse cara aqui é o Y. E aqui continua sendo o D e D. Concorda comigo? Ótimo. Qual é a relação, Boaró? Hzinho sobre Y é igual, semelhante a lá, 2D, que é 2D aqui, 2D, concorda comigo? Sobre D. Venho aqui, cancelo o D com D. Galera, olha só quem é o Hzinho. O que é o Hzinho mesmo, Boaró? O Hzinho é a distância do olho da pessoa ao chão. E o Y, quem é o Y? O Y é a distância que o espelho vai estar do chão. Então, o Y vai ser igual, pessoal, a Hzinho sobre 2. Pronto. Então, agora, deixa eu fazer em vermelho também, como eu finalizei ali, ó, pra deixar aqui. Então, o Y, ó, é igual a Hzinho sobre 2. Pronto. Agora sim, demonstrei pra vocês as duas coisas que eu queria demonstrar. Resumindo, eu peguei essa questão pra isso, pra fazer essa questão com você. Meu, precisa aprender, criatura, precisa passar. Lembre-se, o espelho tem que ter a metade do tamanho, metade do tamanho de você, de cada pessoa, varia de pessoa a pessoa, ok? E ele deve estar do chão a metade da distância que o seu olho está do chão. Entendeu como que funciona? É assim que funciona. Muito bem. Então, gente, depois dessa demonstração toda, eu posso mostrar pra você que aqui é verdadeiro. Por que que é verdadeiro, Boarô? Porque a altura do cara é 1,80m. O cara tem 1,80m de altura. Tá? E aquele poste que ele tá vendo ali atrás não vai interferir em nada aqui pra resolução. Tá certinho, tá? Então, ele quer saber o que mesmo? O espelho possui tamanho mínimo de 90. Ele quer saber o X. Então, eu vou escrever aqui pra você, ó. X é igual a 1,80m dividido por 2. Ou seja, o X realmente, o X realmente será igual a 90cm. 0,9m. 0,9m que é 90cm. Tudo bem? Muito bem. 4. Se o homem der um passo para frente diminuindo sua distância em relação ao espelho em 40cm, ele não observará mais sua imagem dos pés da cabeça do espelho. Gente, isso tá errado. Isso é um erro muito comum. É difícil a pessoa acreditar. Tá? Eu sempre fazia isso. Eu levava, eu procurava levar espelho pra fazer experimento com os alunos. Você consegue ver que não importa a distância que você está do espelho pra você se ver a gente inteiro. É muito da hora. É muito da hora, galera. Então, a 1 tá correta. A 2 tá correta. A 3... Opa! A 3 é mentira. Não é verdadeiro, não. A 3 é mentira. As pessoas confundem com isso, tá? Não é não. É mentira. Muito bem. 4. 4. 4. Falso. 8. A distância do poste até a imagem do homem formada no espelho plano é de 5 metros. Gente, o espelho... Cadê o poste, criatura? Ó, o poste está 3 metros atrás dele. Gente, se o poste... Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui porque agora não vai dar, não. Deixa eu subir aqui, ó. O 4 é falso fácil, né? Facilmente identificável como sendo falso. Agora, o 8... O 8, não. O 8 eu tenho que fazer um desenho aqui, ó. Então, eu faço aqui o espelho. Assim, ó. Aqui eu faço a pessoa. Tudo bem? Aqui atrás eu faço o poste. Aqui, ó. Como é que fica, Boaro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui atrás, ó. Tá? Então, como é que eu faço para saber, Boaro, a distância? Ó. Muito tranquilo. Ele quer saber o quê, Boaro? A distância do poste até a imagem do homem. Gente, a distância do poste até a imagem do homem e a distância do homem até a imagem do poste é equivalente, tá? Mas se quiser fazer aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó. Deixa eu fazer em azul, tá? Está aqui, ó. Então, quanto que é essa distância aqui? O poste está a quanto? 3 metros. Certo? Do espelho. O homem está a 2 metros. Não. O homem está... Está parado sobre uma superfície plana a 2 metros do espelho. Certinho. Tem 2 metros mesmo. Então, aqui ele está a 2 metros. Ou seja, aqui está a 2 metros também. Ok? Então, ele falou assim, ó. A distância do poste até a imagem do homem formada é 5 metros. Do poste... A distância do poste até a imagem do homem formada no espelho é 5 metros. Certo? Então... Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu peguei uma informação errada. Ah! Aqui, galera. Desculpa. São 3 metros do homem. Pronto. Agora está assim. Agora está certo. Ó! Vamos lá, galera. Então, ele está a 3 metros do homem e não do espelho. Tá bom? Então, são 3 metros aqui, ó. Então, são 3 metros até o homem. O homem, 2 metros até o espelho. A imagem do homem, 2 metros até o espelho. Então, quanto que é essa distância total aqui, galera? Ó! 7. Então, esse D total vai ser 3 mais 2 mais 2 3 5 7 7 metros. 7 metros. E não 5, como ele falou lá em cima. Eu volto para indicar a você que a proposição número 8 é falsa por causa disso. Tá bom? 16. A distância... E aí a gente vai falar um tchau. A distância do homem à sua imagem formada no espelho plano é o dobro da distância do homem até o espelho. A distância do homem à sua imagem formada no espelho plano é o dobro. Gente, é sempre assim, né? A distância do homem à sua imagem é sempre o dobro da distância do homem até o espelho. Por quê? Porque a distância... Galera, não vai ser sempre o dobro? A distância que o homem está do espelho e a distância que a imagem está do espelho tem que ser igual. Então, a distância do homem ao espelho é 2. A distância do homem até a sua imagem é 4. Então, é verdadeiro. Tá? Então, é verdadeiro o que ele falou na 16. Aqui ficou o que? Boarou. Ficou verdadeiro. Então, gente, qual é a resposta desse exercício? Dá para escrever aqui, ó. É o 01 mais o 02 mais o 16. Certo? Certo? 19, então, a resposta. Certo? Muito bem, galera. Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um exercício. Que esse seu dia seja maravilhoso. Que você seja um dia muito produtivo. Eu torço muito por você. É por isso que eu coloco essas questões no começo do dia para você. Meu, vamos fazer questão de exatas. Vamos lá, física, matéria. Vamos fazer a vida acontecer. Tá legal? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu.